Acaba de dar um novo look ao seu móvel ou ao seu objeto decorativo, mas por acaso pensou em protegê-lo? Em função do uso pretendido, pode ser necessário reforçar a sua proteção. As tintas ID são laváveis, mas se desejar uma superfície ainda mais resistente às manchas e aos riscos, propomos vários tipos de acabamentos. O protetor extra-mato, para um acabamento invisível. Aplique o protetor extra-mato com a ajuda de uma trincha ou de um pequeno rolo no sentido do veio da madeira. Deixe secar 4 horas antes de aplicar uma segunda de mão, pura. O protetor de alta resistência é para superfícies muito solicitadas como móveis de casas de banho, cozinhas e bancadas. Aplique uma primeira de mão de protetor diluída com 15% de água e com a ajuda de um rolo de lacar. Para evitar marcas nas zonas de pegamento, deve fazer uma aplicação rápida, sempre no mesmo sentido e evitando sobreposições. Deixe secar 4 horas antes de aplicar uma segunda de mão, pura. O protetor efeito laca, para um acabamento ultra-brilhante. Aplique duas de mão finas de protetor efeito laca com um rolo de lacar. Deixe secar mais ou menos 4 horas entre de mãos. O protetor com brilhantes, para um acabamento com muito brilho e com brilhantes. Aplique duas de mãos finas de protetor com brilhantes com um rolo de lacar. Deixe secar mais ou menos 4 horas entre de mãos. Para uma proteção impecável, é importante de não sobrecarregar a superfície em demasia durante 20 dias. Este é o prazo que permite obter uma secagem em profundidade e um melhor endurecimento do protetor. Encontre-nos em IDEA Traço Paris para partilhar os seus trabalhos e assistir a todos os nossos vídeos e aos nossos conselhos práticos.